Deus queira, bora falar então agora do que eu chamei também pra isso, claro né, coincidiu dois papos aí massa, ontem eu postei no Twitter o interesse do Caio Vidal um atleta do Internacional de Porto Alegre, e não tinha como ganhei logo, de imediato falamos aí, na hora do Pantanal, da novela ainda namorada do lado tu trocou a Juma Marroá por uma fala comigo no Whatsapp, hein cara me sinto lisonjeado me sinto lisonjeado aí o Alexandre me soltou algumas informações de contrato que tava previo no Nordeste ou não, essa coisa toda Alexandre, é contigo me dá mais complemento me repete também o que você falou ontem que foi ao ar no caso, nos nossos Twitters conta aí sobre o Caio Vidal cara, assim ó, vamos lá o Caio Vidal ele foi o destaque do Inter na conquista da Copa São Paulo de 2020, tá? a partir dali ele passou a ganhar ele passou a ganhar espaço no profissional o Abel sobe ele o Abel tá? em 2000 quando o Abel vem ali pra substituir o Miguel Angel o Cudê melhor dizendo o Eduardo Cudê tá? daí ele vai faz bons jogos e tal no Campeonato Brasileiro engrena bem faz ali seus golzinhos aí em 2021 ele é aproveitado pelo Miguel Angel Ramirez ele faz inclusive um gol de bicicleta ele faz um golaço de bicicleta numa goleada que o Inter tocou no Olímpia por 6x1 dentro do Beira Rio tá? o Caio Vidal faz um golaço de bicicleta todo mundo mas todo mundo se ilude assim no nível pá! no nível nossa é o Ronaldinho né? só que daí só que daí ele tem uma derrocada na carreira assim grande sabe? ele perde espaço até porque também começa a vir jogadores melhores pro Inter né? e aí ele ele renova o contrato dele que até o final de 2022 ele renova agora no início do ano até 2023 mas agora ele não joga muito assim ele era a opção do Medina ele era a opção do Medina quase sempre no segundo tempo ele entrava tá? mas é um jogador assim cara que eu acho que talvez faltou lapidar um pouco mais tá? eu eu costumo dizer que ele tem um problema cognitivo de tomada de decisão tá? eu te comentei isso por exemplo num áudio que eu te mandei no WhatsApp ele quando tem que chutar ele passa quando ele tem que passar ele chuta sabe? é claro a gente sabe a gente sabe a diferença às vezes isso é orientação também né? é orientação colocar o cara no eixo né? isso exatamente exatamente às vezes daqui a pouco falta chamar o cara né? abraçar o cara e vem cá vamos conversar um pouquinho sabe? vamos conversar um pouquinho vou te mostrar umas coisas aqui no treinamento claro que falta isso só que assim aqui no Inter ele não tem isso se ele estiver no esporte talvez ele vai ser lapidado melhor talvez ele vai ganhar um pouco mais de espaço e tal agora assim eu acho que para as pretensões de série B e eu quero deixar bem claro aqui eu falo com todo respeito né? mas assim para as pretensões de série B é um reforço interessante tá? se você estivesse aí na série A eu diria assim eu não contrataria porque eu acho que para a série A eu acho por exemplo que ele não é jogador para o Inter lá na frente e isso aqui é maravilhoso né cara? porque daqui sei lá daqui 3 anos ele estoura em algum lugar né? aí o cara pega o recorte mas é o momento ele pode evoluir de hoje para depois né? neste momento eu acho que ele não é jogador para o Inter tá? agora eu vou voltar a te dizer para as pretensões de série B é um bom jogador é um bom jogador tá? é um jogador é um jogador ele sabe o que ele tem que fazer o problema é o fim é é o é a última decisão é aquele negócio assim ah, sem contar isso né? sem contar isso ele me lembra muito o Potker às vezes sabe quem me lembra agora? eu acho que você vai lembrar dele inclusive eu treinei e joguei com ele Mirandinha né? foi do Corinthians pode ser Mirandinha do Corinthians porque Mirandinha muitas vezes não treina calma pô menos força menos velocidade né? toca e tal e ele se perdia enfim na velocidade exato quando eu falo do Potker quando eu falo do Potker é o seguinte às vezes ele pega a bola arranca pelo lado de cabeça baixa sabe? e vida que segue e quando o Potker às vezes ele podia dar-lhe o toque e correr pra esperar por exemplo sabe? então assim por isso que eu digo é a tomada da decisão que ele tem alguns problemas mas vou voltar a dizer pra Série B cara eu acho que é um bom reforço eu até eu até não costumo dizer muito né? tipo se eu contrataria ou não contrataria porque quando eu falo isso Recife treme né? mas aqui a última pergunta que é a pergunta do milhão sem a ajuda dos universitários eu vou perguntar daqui a pouquinho salário desse camarada você falou ontem que era pra mim 120 mil 120 mil ele recebe aqui no Inter isso que é um salário no Inter considerado baixíssimo não é no chão? não é a base ou mudou? ou mudou agora? mudou? mudou agora? é a base é o último é o último nível de salário é o nível mais baixo de salário com certeza tá é salário por exemplo assim é porque o Inter o que o Inter faz? quando o Inter renova a multa pra exterior quase sempre é 60 milhões de euros tá? pra quase todos os jogadores a não ser que tu tenha por exemplo a não ser que tu tenha algum acordo diferenciado tá? mas o Inter sempre faz também a multa nacional duas mil vezes o valor do salário aqui tem a regra do contrato né? tem a regra do contrato é então o Inter vai lá e quase sempre bota ali o seu 100 150 nessa faixa do jogador que tá começando vamos dizer a carreira sabe? essa é uma base ainda que a gente tem jogadores que ganham menos que ele com certeza e o goleiro por exemplo o terceiro goleiro do Inter deve ganhar menos de 100 mil com certeza tá? mas ele ganha na faixa dos 120 mil eu não duvido por exemplo que se vocês venham a contratar ele eu não duvido daqui a pouco que vocês vão ter uma ajuda do Inter pra pagar esse salário né? porque eu não sei qual é o máximo de salário de vocês o teto de vocês mas acredito que os 120 mil tá no salário top aí do esporte né? é por aí tem umas coisinhas a mais aí mas é é um salário que dá pro esporte encarar tanto é que buscou o Caio Vidal ia complementar mais alguma coisa sobre? não não e nesse sentido assim ó é só lembrando né? o contrato dele final de 2023 final de 2023 então essa esse empréstimo tudo indica que vai ser até dezembro né? final do Campeonato Brasileiro e de qualquer maneira tem agora né? pra tem que esperar abrir a janela do dia 18 né? sim Alexandre aquela pergunta que não precisa de arrodeio como a gente diz aqui né? que de voltas em Porto Alegre diria voltas Alexandre Yuri Romão presidente do Esporte Clube do Recife você contrataria o Caio Vidal para o esporte nas condições hoje do Leão da Praça da Bandeira? sim sim hoje sim hoje sim eu contrataria o Caio Vidal eu vou voltar a dizer ele não é o cara ele não é o cara ele não é o cara que vai resolver os teus problemas mas é um bom jogador de grupo na condição que o esporte está hoje é bom de relacionamento bom bom de relacionamento é um guri né cara é um guri sabe se botar sabe se botar no seu lugar ele é do Ceará ele é do Ceará ele nasceu no Ceará ele é cearense ele é daí do Nordeste então ele começou eu acho que eu acho que no Forte de Pernambuco ele começou em Pernambuco o 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 é do time eu acho que é forte eu acho que é forte de Pernambuco é um time é um time de menor expressão ai eu não tenho certeza se é forte mas é com um F me fugiu da cabeça né Porto meu tem outros times, o Central, enfim Porto, Porto Porto de Caruaru cara, sério mesmo, me desculpa, minha cabeça me falhou agora, mas ele é daí ele é cearense, inclusive quando ele jogou, o Inter jogou contra o Ceará, ele foi titular, a família dele foi pro estádio deve ser do Ceará mas eu vou confirmar isso aqui pro final do programa deixa eu te fazer uma pergunta pra terminar essa pauta, mas eu vou pegar outra pauta contigo, vou aproveitar aqui porque daqui a pouco eu digo, deixa eu terminar o Caio Vidal além disso, eu queria saber de você você estava comentando ontem e eu falei também, comentei em cima das tuas informações, de que ele por duas vezes ou três vezes não quis vir pro Nordeste existe algumas que situação é essa? Ele realmente não quer vir pro Nordeste ou há possibilidade como é que é esse foco, essa gerência a experiência dele da carreira? É, é que assim, né cara ele teve proposta do Fortaleza ele teve proposta do Bahia Bahia também, tá? E aí ele realmente ele entra e fica porque é que na verdade assim, quando ele teve essa proposta estava chegando o técnico novo né? O que era o Medina e daí ele pensou pô, eu não quero sair eu quero mostrar eu quero mostrar que eu posso vir a ser uma opção tem que deixar bem claro isso não é desdém do jogador não é estrelismo do jogador não é nem xenofobia não sei, não quero tanto que eu falei ele é Nordeste justamente por isso que eu estou perguntando porque alguns então deixa esse cara aí e não é isso é, eu sei que futebol é paixão eu entendo que futebol é paixão né? e os torcedores às vezes brigam comigo perdão quando eu falo o seguinte beleza, é paixão só que tu tem que entender que além da a paixão é o torcedor que sente o jogador é a sua empresa é a empresa se ele acha por exemplo que ir para o Nordeste agora é um problema para a carreira dele ele não vai é que nem o Yuri Alberto o Yuri Alberto agora em vez de ir para o Internacional que ele jurava amores eternos ele preferiu ir para o Corinthians porque tem mais visibilidade porque tem mais visibilidade tem mais grana tem mais nome e aqui eu não estou diminuindo do Inter a gente só tem que entender contextos a gente tem que entender contextos a torcida do Corinthians e jogar no Corinthians é muito mais vantajoso para a carreira dele do que jogar no Inter para mim é muito claro a mesma coisa para mim e o Caio Vidal naquele momento aceitar o Bahia e jogar por exemplo no Bahia num ano de Série B quando está chegando um treinador novo é pior para ele na carreira ele prefere por exemplo tentar mostrar que ele podia jogar tanto que ele jogou um pouco com o Medina ele jogou ele teve boas chances com o Medina e aí e aí e aí e aí